Na Rádio Legal, Momento Cultural, com locução de Josie Baby Uma lenda chinesa, autor desconhecido Era uma vez, uma jovem chamada Lin, que se casou e foi viver com um marido na casa da sogra Depois de algum tempo, começou a ver que não se adaptava à sogra Os temperamentos eram muito diferentes E Lin se irritava com os hábitos e costumes da sogra, que criticava cada vez mais com insistência Com o passar dos meses, as coisas foram piorando, a ponto de a vida se tornar insuportável No entanto, segundo as tradições antigas da China A Nora tem que estar sempre a serviço da sogra e obedecer-lhe em tudo Mas Lin, não suportando por mais tempo a ideia de viver com a sogra Tomou a decisão de ir consultar um mestre, velho amigo de seu pai Depois de ouvir a jovem, o mestre pegou num ramalete de ervas medicinais e disse-lhe Para te livrar da tua sogra, não as deve usar de uma só vez Pois isso poderia causar suspeita Vais misturá-las com a comida pouco a pouco, dia após dia E assim, ela vai se envenenando lentamente Mas, para teres a certeza de que quando ela morrer, ninguém suspeitará de ti Deverás ter muito cuidado em tratá-la sempre com muita amizade Não discutas e ajuda-a a resolver os seus problemas Lin respondeu Obrigada, mestre Farei tudo o que me recomenda Lin ficou muito contente e voltou entusiasmada para o projeto de assassinar a sogra Durante várias semanas, Lin serviu, dia sim, dia não Uma refeição preparada especialmente para a sogra E tinha sempre presente a recomendação do mestre Para evitar suspeita, controlava o temperamento Obedecia a sogra em tudo e tratava como se fosse a sua própria mãe Passados seis meses, toda a família estava mudada Lin controlava bem o seu temperamento e quase nunca se aborrecia Durante esses meses, não teve uma única discussão com a sogra Que também se mostrava muito mais amável e mais fácil de tratar com ela As atitudes da sogra também mudaram e ambas passaram a tratar-se como mãe e filha Certo dia, Lin foi procurar o mestre Para lhe pedir ajuda e disse-lhe Mestre, por favor, ajude-me a evitar que o veneno venha matar minha sogra É que ela transformou-se numa mulher agradável e gosto dela como se fosse minha mãe Não quero que ela morra por causa do veneno que lhe dou O mestre sorriu e abanou a cabeça Lin, não te preocupes, a tua sogra não mudou Quem mudou fostes tu As ervas que te dei são vitaminas para melhorar a saúde O veneno estava nas tuas atitudes Mas foi sendo substituído pelo amor e carinho que lhe começastes a dedicar Na China há um provérbio que diz A pessoa que ama os outros também será amada E os árabes têm outro provérbio O nosso inimigo não é aquele que nos odeia Mas aquele que nós odiamos As pessoas que mais nos dão dor de cabeça hoje Poderão vir a ser as que mais nos darão alegrias no futuro Invista nelas Cative-as Ouças Cruze seu mundo com o delas Plante sementes Não espere o resultado imediato Colha com paciência Esse é o único investimento que jamais se perde Se as pessoas não ganharem, você pelo menos ganhará Paz interior Experiência E consciência de que fez o melhor Transcrição e Legendas Pedro Estrela